Uma porção desse vídeo é oferecida pelo Projeto Céu Aberto. Saiba mais no final desse vídeo. O tempo se move mais lentamente em Mercúrio do que na Terra. Um dia em Mercúrio é 58 dias, 15 horas e 30 minutos na Terra. Podemos dizer isso observando Mercúrio através de telescópios e cronometrando quanto tempo levaria para Mercúrio completar uma órbita ao redor do Sol. No entanto, se viajássemos para Mercúrio e iniciássemos nosso cronômetro lá, não teríamos o mesmo resultado. Isso ocorre porque o tempo não se move de forma tão constante quanto podemos imaginar. O tempo pode ser afetado pela velocidade. Quanto mais rápido vamos, mais lento o tempo passa para nós. Mas o tempo também pode ser afetado pela gravidade. E Mercúrio está muito mais próximo de uma enorme fonte de gravidade em nosso sistema solar, o Sol. Mas quanto a gravidade afeta o tempo, poderíamos viver até idades incríveis se todos fôssemos viver em Mercúrio? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astrum Brasil. Venha conosco nessa jornada de descoberta enquanto respondemos a esta pergunta e exploramos o mundo estranho e distorcido da relatividade geral e da dilatação do tempo gravitacional. Espero que até o final deste vídeo tenha ganhado seu like e sua inscrição. Para começar, o que é exatamente o tempo? Mark Twain disse uma vez que o tempo é o que impede que tudo aconteça ao mesmo tempo. O tempo separa os eventos de ontem dos de hoje e os de hoje dos de amanhã. Enquanto você assiste esse vídeo, não está fazendo o que estava fazendo ontem ou o que fará amanhã. Estamos constantemente viajando no tempo em direção ao futuro, a uma taxa de 1 segundo por segundo. Esta é a velocidade normal em que viajamos no tempo e é compartilhada por todos nós que vivemos no planeta Terra. Mas essa velocidade não é constante em todos os momentos. Conforme descoberto por Albert Einstein, quanto mais rápido viajamos pelo espaço, mais lento nosso tempo se torna, até o ponto em que, se de alguma forma pudéssemos viajar na velocidade da luz, o tempo pararia completamente para nós. Se fôssemos viajar para um objeto a 4 anos-luz de distância de nós, para as pessoas aqui na Terra, pareceria que levamos 4 anos. Para nós, porém, pareceria que chegamos ao nosso destino instantaneamente. Embora pareça incrível, os cientistas provaram que isso realmente acontece. Eles pegaram dois relógios. Um dos relógios foi colocado em um avião em uma viagem ao redor do mundo, aumentando sua velocidade por um longo período de tempo. O outro relógio permaneceu em um local estacionário. Quando eles finalmente voltaram e compararam os relógios, descobriram que o relógio que viajou mais rápido, na verdade, registrou menos tempo. O que está de acordo com o que a Relatividade Geral havia previsto. A Relatividade Geral é uma realidade. Mas Einstein também previu que isso aconteceria com a gravidade. Quanto mais próximo você estiver de uma grande fonte de gravidade, e quanto mais massa essa fonte de gravidade tiver, mais lento o tempo passará para você. Isso foi comprovado em 1959 com o experimento Pound-Rébica, onde eles dispararam raios gama do topo de um prédio alto até o chão e registraram se algo havia acontecido com as ondas de luz. Eles descobriram que a frequência das ondas aumentava à medida que se aproximavam da Terra. Como os carros se amontoando no trânsito congestionado, os picos de radiação se aproximavam. O tempo ligeiramente ficou mais lento para a radiação gama à medida que mais se aproximava da Terra. Esse efeito é significativo o suficiente para que os satélites em órbita tenham de ser programados para considerá-lo, porque quando estão mais longe da gravidade da Terra, o tempo se move mais rapidamente para eles. Sem essa correção, seus relógios internos ficariam fora de sincronia com os nossos relógios na Terra, o que poderia causar problemas. E sim, a gravidade da Terra é suficiente para fazer com que o tempo diminua para nós. Então você provavelmente está pensando agora, o quão mais rápido o tempo estaria passando para mim se eu não estivesse na Terra, ou se a Terra não tivesse gravidade? Bem, é uma questão de perspectiva. A passagem do tempo sempre parecerá a mesma de sua perspectiva. Você não sentirá que está indo mais devagar, embora possa notar algumas coisas estranhas acontecendo ao seu redor. É o observador externo que percebe essa mudança na procissão do tempo. Para descobrir uma resposta exata para a pergunta, Einstein concebeu a seguinte equação. Usaremos muito essa equação no restante do vídeo, então vamos tentar entendê-la. Eu sei que pode parecer um pouco assustador, mas não é uma equação tão complicada quanto parece. T0 é a resposta que estamos procurando. Quanto tempo passaria no objeto em que estamos interessados? Nesse caso, a Terra. TF é quanto tempo passaria em um lugar completamente não afetado pela gravidade. A propósito, esse lugar não existe, mas é o nosso relógio hipotético e estacionário. G é a constante gravitacional, um número que eles adicionaram para basicamente fazer as somas funcionarem. Não vamos nos preocupar de onde esse número veio, tudo que nos interessa é o fato de que é sempre isso. Não se preocupe muito com a métrica no final. M é massa, especificamente a massa do objeto que cria a gravidade. R é a distância do centro desse objeto. IC é a velocidade da luz, um valor que sabemos ser aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Então, para descobrir quanto tempo passa mais devagar na Terra em comparação com algum lugar onde não há gravidade, tudo o que precisamos saber é quanta massa a Terra tem, a que distância estamos de seu centro, e então podemos decidir quanto tempo queremos comparar. Apenas para facilitar, decidi experimentar essa equação com 60 segundos. Se 60 segundos se passam em nosso lugar não afetado pela gravidade, quanto tempo passa na Terra? Resolvendo a equação com essas informações, obtive o seguinte resultado. Para cada 60 segundos que passam, as pessoas na Terra experimentam apenas 59.9999996 segundos. Em outras palavras, 6 bilhões de segundos precisam passar antes que percebamos uma diferença de 4 segundos. Isso acontece aproximadamente uma vez a cada 190 anos. Então, realisticamente, você só ganhará cerca de 2 segundos ao longo de toda a sua vida por causa da gravidade da Terra, em comparação com um lugar sem gravidade. E isso é um pouco decepcionante. No entanto, nós aqui na Terra não somos apenas afetados pela gravidade do nosso planeta. Também somos afetados pela gravidade do Sol, que em termos de nossa equação, é muito mais significativa. Então, vamos tentar novamente inserindo a massa do Sol e nossa distância dele em nossa equação. Isso nos dá um novo resultado. Quanto tempo passa para nós na Terra para cada 60 segundos de tempo real que passa? 59.999999994 segundos. Embora esse seja um número mais expressivo, significa que você está vendo apenas uma diferença de 1 segundo a cada 3 anos ou mais. Ou, em outras palavras, cerca de 24 segundos ao longo de uma vida humana média. Mas Mercúrio está muito mais próximo do Sol do que da Terra. Certamente o tempo é significativamente alterado aqui, em comparação com a Terra com o objeto massivo como o Sol tão próximo. Quanto mais o tempo desaceleraria para nós se estivéssemos em Mercúrio? A equação é essencialmente a mesma de antes. O único número novo que precisamos é a distância entre o Sol e Mercúrio. A resposta à nossa pergunta final de quanto tempo passa em Mercúrio a cada 60 segundos é 59.99999990 segundos. 60 milhões de segundos precisam passar antes que haja um único segundo de diferença. Isso acontece aproximadamente uma vez a cada 1.9 anos, o que aumenta ao longo da vida e que vale a cerca de 38 segundos de diferença. Apenas 14 segundos a mais que a Terra. Mas, em Mercúrio, do nosso ponto de vista, nem estaríamos ganhando esses segundos, porque, em nosso ponto de vista, o tempo estaria se movendo normalmente. Seria a Terra se movendo um pouco mais rápido em nosso ponto de vista. Então, se apontássemos um telescópio para a Terra, veríamos apenas 14 segundos a mais de história da Terra do que se estivéssemos vivendo lá. Como Mercúrio é bastante inóspito, provavelmente não valeria a pena. Então, a proximidade de Mercúrio com o Sol permite que o tempo se mova mais devagar para nós em comparação com a Terra? Sim, mas apenas por uma diferença de 14 segundos ao longo de toda uma vida. Na realidade, a dilatação do tempo devido à gravidade não é tão significativa. Pelo menos, não em nosso próprio sistema solar. A massa do Sol não é suficiente para realmente esticar tanto tempo para nós, mesmo se estivéssemos tão perto dele quanto Mercúrio. O Sol precisaria ser milhões de vezes mais massivo antes de começarmos a experimentar a dilatação do tempo em qualquer grau significativo. No entanto, ainda é uma visão fascinante da maneira como o tempo flui em nosso universo e revela que o tempo não é tão constante quanto poderíamos pensar. E claro, isso sugere uma última pergunta. Existem objetos em nosso universo que são massivos o suficiente para que tenhamos uma experiência de dilatação significativa do tempo em torno deles? Sim, e é aí que as coisas começam a ficar bem claras para um observador externo. No centro das galáxias, existem objetos conhecidos como buracos negros supermassivos. Esses objetos têm massas de milhões a bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Em outras palavras, se você caísse em direção a eles, o tempo poderia desacelerar tanto para você que se aproximaria de zero. Se você chegar perto o suficiente de um desses gigantes e depois escapar dele, você pode passar meia hora por lá e emergir para descobrir que centenas de anos se passaram para as pessoas na Terra. As pessoas na Terra, com um telescópio poderoso o suficiente, mal veriam você se mover. Do ponto de vista deles, até mesmo sua respiração levaria dias para ser concluída. De fato, haveria um ponto bem na borda de tal objeto que, à medida que você se aproximasse, seu tempo pararia completamente. E o que aconteceria se você passasse desse ponto? Nossas equações não podem explicar o que está além desse horizonte. A ciência ainda não tem a resposta, embora certamente apresenta muitas teorias. Mas esse pode ser um assunto melhor explorado em outro vídeo. A Relatividade Geral e Especial podem ser tópicos bastante confusos. Mas esse vídeo te ajudou a entender o tema? É um assunto que você gostaria de saber mais? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Então é isso. Um lugar em que você poderia viver para sempre. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos seguintes. E se quiser saber mais sobre esses objetos incríveis capazes de distorcer o tempo e o espaço, clique aqui na direita da tela ou no link na descrição desse vídeo para uma série de vídeos muito especial. Já imaginou como é ter acesso a imagens geradas através de um observatório astronômico? Como é processar essas imagens? E já pensou em quão incríveis e fascinantes registros podemos ter? Então conheça o projeto Céu Aberto. Com o uso de registros feitos por um observatório astronômico em uma iniciativa para cientistas, para divulgadores científicos e principalmente para todos, com uma grande seleção de belíssimas imagens para compor um livro de astrofotografias. Visite o site céuaberto.space e conheça o projeto. E também conheça o canal Giro Astronômico, um dos parceiros e apoiadores dessa iniciativa. Você gosta do trabalho que fazemos aqui? Já pensou em ajudar o Astro Brasil? Então conheça a nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos, como, por exemplo, lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês vem ajudando o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.